Não peças por mim, não peças que eu não sei me despedir Só peço que não te esqueças, oh meu lindo amor No dia em que eu te pedi No dia em que eu te pedi Logo fazes as promessas A rosa que há de florir, oh meu lindo amor Não peças por mim, não peças Passa estação do ano, saudade é outra estação Eu volto ou muito me engano, eu volto ou muito me engano Tem que no pino do verão, tem que no pino do verão Bola de trapos, redondinha Feita à nossa medida De meias desencontrada Se te apanho, meias jeito És a glória dos meus gostos Na baliza descuidada Na baliza descuidada E ouvi dizer não justifica a mudança Fugir daqui é perder a esperança E que não vale a pena deixar Quem nos ama Mas eu sei bem que navegar é preciso Que além do mar e da ver paraíso Deixo as velas ao vento A meu tempo Foi o que se passou Entre nós os dois Que nos parou mais Porque foi que os meus ideais Morreram assim dentro de mim Mas, ombro a ombro Tanta vez, mas tão doze Indiferença entre nós Mas quem diria Gusta a querer Que tanto amor Tão profundo amor Têm acabado Têm acabado E nós ambos Sem amor Lado a lado Do mundo Têm acabado Têm acabado Têm acabado Têm acabado Têm acabado But if you say you need me, would you hear beside you, anywhere you go, let me go too, Christine, that's all I ask of you. Say you share with me one love, one lifetime, say the word and I will follow you. Share it, stay with me, each night, each morning, say you love me, you know I do. That's all I ask of you. Tempo, para pensar cada momento deste tempo, que cada dia é mais profundo e é mais tempo, para inventarmos outro tempo menos lento. Tempo, dos nossos filhos aprenderem com mais tempo, a rapidez que tem de ser o pensamento, para nascer, para viver, para existir. E nunca mais ver o tempo fugir. Minha terra é linda como a flor nascida no mojito. Não levem a mal eu gostar tanto dela. Não me queiram mal por falar tanto dela. Minha terra é grande e será maior se eu a fizer crescer. Ai, não levem a mal eu gostar tanto dela. Não me queiram mal esperar tanto dela. E todos querem acorrentá-la. E todos querem, querem roubá-la. E todos querem, querem roubá-la. Roubá-la por uma balança de amorança. Está coitada, triste e prisioneira. Ansiosa de abrir asas ao caminho. E trazer-nos um raminho de oliveira. E com ela a boa nova que nos traz. Uma trova a anunciar a paz. Vou a promessa traz a boa nova. A suave esperança de um risonho alvor. Boa nova que traz em fundo. A mais linda trova de um divino amor. Amorado o teu beijo prometido. Sem o teu cheiro mergulho no teu lugar. Praças a guitarra. E voas para além da lua. Amado o beijo que se quer soltar. Espero que me sintas para me entregar. A cadeira às costas o cabelo assim a brilhar. A dança do teu homem. Que desista tem. Que silêncio é. Um bater no coração. Fecha-se a porta. Para o relógio. As vizinhas recolham. Chego bravo, cargado, não travo. Costilha confundível que eu só te dou. Renovado, platinado, não paro. Um burro margeado, mas não mudo quem sou. Do tipo puta atrevido. Conto contigo. Fazer-lhe sem segundo e não estou. Dance up. Stand up. Downflap. Black down now e beat the clock. Get up. Não resistes à cadência do meu flow. Get up. Pra mim é fácil o difícil e o rock. Get up. Tudo para quando tu desistes. Desiste assim. Tudo para Ah, eu quero ver esse feeling Só tu podes dar Eu quero ter esse feeling E salta a fúria em nós Rebenta o céu mais calado Querer-te um chaco a voz Será que está devoltado À espera o que quando sai É desesperar Ganhar a coragem De gritar e gritar E quando as nuvens partirem O céu azul ficará E quando as trevas se abrirem Vais ver o sol brilhará Vais ver o sol brilhará Eu não sou o único Eu não sou o único Olhar o céu Não, não, não sou o único Eu não sou o único Olhar o céu Não, não, não Não, não Não, não Não! Vale, pessoal!